É um absurdo, é desumano. Governador, em nome de Jesus, olha aqui o que é esse hospital. A emergência está um terror, está um caos, está uma vergonha. O hospital Otávio de Freitas é uma situação semelhante a todos os hospitais aqui no nosso estado de Pernambuco. Eu estou alado aqui com um senhor de 80 anos, tudo misturado, mesmo tempo, mesmo tempo, mesmo ação, as pessoas estão com medo da imunidade baixa com esse senhor aqui. O deputado é aqui, 7 meses de gravidez, o celular, 3 dias já, agora tem uma operação, faz uma cirurgia e só Deus sabe que ele... Vocês viram as pessoas falam que tem rato nos quartos, com a fiel, barata. Está explicado, é a contato de vista do hospital, né? Os acompanhantes que lavam suas próprias roupas e penduram aí, improviso total. Isso aqui é um hospital, viu minha gente? Foi reformado e ampliado para melhor atender os pernambucanos.